Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas, eu sou bióloga e nós somos do Rio Grande do Sul. Esse canal se chama Iuca Plantas e toda semana nós temos dois vídeos sobre plantas, sobre modo de cultivo, sobre dicas de adubação, frutíferas, flores, suculentas. Então fiquem à vontade para se inscrever no canal e ativem o sininho para não esquecer de receber as notificações. Hoje nós vamos falar sobre uma flor muito bonita e bastante cultivada no mundo todo. Essa flor se chama Brinco de Princesa, ela é a fúcsia, fúcsia híbrida. Na verdade o gênero fúcsia tem mais de 100 espécies, nós vamos falar da fúcsia híbrida. Aqui no Rio Grande do Sul existe uma planta chamada fúcsia régea, que é símbolo do Rio Grande do Sul desde 1998. Depois que essa planta ficou conhecida pelo mundo todo, ela é muito cultivada, ela é polinizada por beija-flores, então isso deixa a nossa casa muito legal, trazendo esses pássaros lindos para dentro da nossa casa. E essa flor, ela encantou tantas pessoas porque realmente ela parece um brinco. Olha que coisa mais linda que ela é. Existem as variedades dobradas, existem as variedades simples, a fúcsia régea é um pouquinho mais simplesinha, ela tem essa parte das pétalas menor. Essa aqui é a fúcsia, essas todas são fúcsias híbridas, olha como ela é bonita, tem de todos os tipos, várias possibilidades. Aqui tem uma outra, essa aqui é um cultivar um pouco maior, notem que ela tem essa flor bem grande, bem maior do que as outras e ela parece realmente um brinco, a delicadeza dela permite que a gente faça essa relação. Ela é nativa da América do Sul, aqui do Brasil, ela aparece bastante em matas nativas do Rio Grande do Sul, mais a fúcsia régea. Ela foi amplamente hibridizada em laboratório para alcançar todos os gostos e todas as variedades agradarem aos gostos dos brasileiros, inclusive de outros lugares do Brasil, do mundo também, são bastante cultivadas. Essas plantas, elas têm a capacidade, elas podem ser eretas e elas podem ser escandentes, como essa aqui, olha. Então a gente coloca ela no lugar, ela vai pendendo. Escandente significa que ela vai procurando o sol e como ela não tem os ramos muito grossos, ela vai acabar caindo e ficando pendente. Ela gosta de substrato úmido, mas não encharcado. Se for encharcamento, pode prejudicar essa planta, porque pode inclusive matar suas raízes, apodrecer as raízes. As folhas atingem desde o verde bem clarinho, o verde escuro, até um tom meio acobreado. Se ela está no sol, ela fica meio avermelhada a folha. Existem cultivares que gostam de sol pleno. Essas aqui que eu estou mostrando, elas preferem meia sombra, ou luz indireta. Na verdade, pode ser colocado no lugar onde pega sol da manhã, que não é tão forte, mas se colocar no sol pleno, ele pode queimar. Inclusive, houve um calor muito forte aqui e acabou queimando algumas folhas, mesmo estando num local que pega só sol de manhã. Quando acontece isso, essas folhas estão feias, algumas folhas estão queimadas, a gente pode, com a nossa mão mesmo, tirar essas folhas e tirar essas flores. Essas flores queimadas ou secas, a gente pode tirar. Por que é importante tirar? Porque a planta vai buscar uma nova floração. Na verdade, o que acontece? Essa aqui também está feia, dá para tirar. O viço dela, quando ela está no auge, ela fica assim, dessa forma aqui. Ela fica muito, muito, muito bonita. E assim, a gente nota que ela tem um monte de arbustos, os galhos atingem bastante espaço. Então, se você vai colocar ela na sua casa, você tem que ter um espaço amplo para pendurar ela, senão ela fica grudada ali na parede e pode acabar queimando. Isso é uma dica importante. O adubo mais indicado é o adubo NPK. Eu falo bastante nos meus vídeos desse adubo. Não é um adubo, eu não vou falar nenhuma marca, não vou fazer propaganda para nenhuma marca, mas é um adubo básico. Se você vai na floricultura, você pede NPK. Quando a gente quer que aconteça uma floração maior, que é o caso do brinco de princesa, que precisa de muito fósforo, NPK significa nitrogênio, fósforo e potássio. Se a gente quer com muito fósforo para que a adubação, para que as plantas tenham bastante flores, a gente vai usar o 4, 14, 8 ou o 4, 18, 6. Tem variedade nesse meio. Então, você sempre busca procurar aquele que tem maior quantidade de fósforo para garantir a floração maior. Essa planta está adaptada a climas mais frios, na verdade subtropicais. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o lugar que ela mais gosta. Ponto é que ela é a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Quando passa pelo inverno, a floração dela é primavera e verão. Inicia na primavera e às vezes vai até o final do verão. Quando chega no inverno, ela passa por um período de latência. Então, ela perde praticamente todas as folhas, perde as flores e fica só aqueles galhos bem escuros. E a gente fica pensando, meu Deus, eu acho que a minha flor morreu. Não, vamos ter calma. Para a gente saber que a flor não morreu, a gente pode pegar que nem aqui. Eu vou fazer nesse aqui, a gente sabe que ela não morreu, porque ela está linda, maravilhosa. Mas para vocês saberem como é que faz. Eu pego a unha e faço essa marcação aqui. Se aparece verde, é porque a planta ainda está viva. Se ela está escura, está seca, a planta pode ter morrido. Para vocês não colocarem direto a planta no lixo, com medo que ela um dia volte a florescer, e vocês tenham colocado ela no lixo, vão em vários pontos, vão na base, façam esse mesmo teste. Se aparece um verdinho, é uma esperança. Tu deixa ela calmamente ali, espera passar o período de latência, que ela vai voltar e te dar essas maravilhosas flores. Uma coisa importante também, depois que passou a floração, pode ser feita estaquia desses galhos novos, para fazer novas flores, novas plantas. Não se faz durante o período de floração, a planta já está dando toda a energia dela para que essas flores fiquem bonitas. Então, passa o período de floração, a gente pega um galho novo, corta, mas não vou cortar, esse aqui está cheio de botãozinho, mas só para dar um exemplo. Pega um galinho novo, corta mais ou menos uns 10 centímetros, tira as folhas mais da base, finca no solo drenado, nosso solo cheio de matéria orgânica, que ela gosta. Não coloca direto no sol, coloca numa estufa, se tu tiver, ou mesmo dentro de casa, para que ela consiga sobreviver tranquilamente. E essa planta, então, é uma maravilha. Essa época da primavera, ela nos enche de maravilhosas flores. Aqui no sul, tem locais onde a gente encontra ela na rua, o arbusto. Essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é um arbusto que pode ser colocado assim, pode ser plantado no chão também, mas se ela for plantada no chão, a gente tem que perceber que a gente vai ter que ir colocando escora, senão ela fica muito rasteira, porque ela é arbórea, mas ela gosta de ter algum ambiente para se segurar. Existem algumas espécies que são arbóreas e podem chegar até um metro e meio, mas são outras espécies, são espécies mais nativas. Então, eu sou a Vanessa da Ilka Plantas, se inscrevam no canal, se você gostou desse vídeo, espalhem para os seus amigos, é tão bom espalhar essa maravilha da natureza. Coloquem comentários, a gente responde aos comentários sempre que possível. Sejam bem-vindos, então, ao canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho